Fala galera, hoje um vídeo de unbox da JA Essence de La Vie, então é um vídeo rápido, descontraído, sem muita formalidade e eu pretendo fazer um vídeo rápido, beleza? Acho que não são tantos perfumes, deixa eu pegar a caixa aqui A caixa está grande, né? A caixa é grande, mas as caixas da JA são grandes, né? Dos perfumes, então é capaz da caixa ficar grande assim, né? Deixa eu começar a abrir aqui Precisa nem acelerar, vamos lá Vamos ver qual é o primeiro aqui A formação deve ir dentro, né? Bom, pra quem for novo no canal E não sabe como que é a apresentação da JA, né? Ela vem numa luva Essa luva dourada ou prata Prateada Vem nessa caixinha aqui Já foi imantada, essa aqui é de É de encaixar De Fechar, né? Na imantada Essa versão E o perfume bem acomodado aqui dentro E esse perfume é o Faraônico É... Faraônico É o contratipo do Luxo Ud Da Memo É um perfume bem compartilhável É... E eu acredito que as mulheres Com uma inclinação para o feminino Por causa do floral que tem aqui Frutadinho Mas tem Ud Amadeirado de Ud Mas as mulheres vão adorar essa fragrância, cara Eu gostei muito desse perfume Só que com essa leve inclinação para o feminino Eles chamam de... Nossa, muito gostoso Chamam de rosa do deserto Eu já criei rosa do deserto E são poucas que tem cheiro É... Tem uma versão lá da rosa do deserto Que é Barbie Grill Rosa do deserto é muito engraçada Ela é tipo de uma suculenta E a gente faz vários cruzamentos Uma rosa do deserto com a flor branca Com a rosa do deserto Com a flor tripla É... Dupla ou tripla É dobrada que a gente chama, né? Dobrada É... Quem conhece de flor vai entender O que é uma flor simples Uma dobrada Uma tripla É... A gente fazia vários cruzamentos Com cor Para nascer uma... Uma vagem Uma semente Plantar Para nascer uma rosa do deserto Com uma cor nova Exótica Única Então Rosa do deserto A gente faz vários cruzamentos, tá? Bom A parte floral É realmente Que se destaca Nessa fragrância, tá? Faraônico Vamos para o próximo Vou botar a luva da caixa aqui Fresca 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 é um contratipo que eu sou muito curioso na JA Que eu não conheço ainda Que é o contratipo do enclave Deixa eu só arrumar aqui O enclave que está aqui na minha coleção de... De amuagem O cara que coleciona amuagem e não tem o enclave No catálogo é... Na coleção Aquele aqui Enclave Um perfume fácil Tá? Recomendo... Tem um vídeo aqui no canal que é... Cinco perfumes para iniciar na casa moagem São perfumes fáceis Tá? Que não vai assustar a galera E o enclave está lá Abertura picante Mentolada E o Fresca O Francis me falou muito bem dele E várias outras pessoas Que conheceram esse perfume na minha frente Abertura é igual É igual Desde a abertura Muito parecido Muito parecido A hortelã aqui é bem próxima Da hortelã Da amuagem Ela é levemente mentolada E picante Não é tão mentolada, né? Que remete a bala de menta Cara É bem parecido Desde a da saída O enclave tem esse misto, né? Julian Rasknett O mesmo Perfumista do Demun E ele Quis misturar Acordes quentes Com acorde gelado Essa é a proposta da fragrância Inspirada em uma região lá Depois eu Eu posso pesquisar melhor Sobre o briefing da fragrância E Caramba Muito parecido O Fresca Da J.A. Essence Lavi Vamos para o outro aqui Arcade Citrus É o lançamento da J.A. Bom As resenhas As anotações Já estão todas feitas Só estava esperando o frasco chegar mesmo Até o Fran Também estava conversando com o Fran Sobre isso O Day também está pronto Foi Minha mulher roubou O meu decã Do Te Amo Ah, vai chegar o frasco para você? Estou levando Está indo para Está indo hoje Para a Itália E levou O decã Do Te Amo Da J.A. Que a J.A. Me mandou para testar a fragrância Antes do outro chegar Eu fiquei só com o do Burlington Aqui agora Burlington Está aqui novo Porque eu recebi Duas versões do Burlington Uma que foi para reformulação Da J.A. E essa aqui foi a versão final Que foi envasado aqui Tá Cara Resenha do Do Arcade Citrus Está pronto Do Carta de Amor Contra a Itália Já estão todas prontas Só falta gravar Os testes Tudo pronto Ficou muito bom Muito bom Desde a abertura Já tem cara de Burlington Já se parece com Burlington E o melhor Vou dar spoiler aqui já Burlington não é um perfume de performance 4 No máximo Com a ajuda de aparelhos Chega a 5 horas de fixação E aqui a gente tem uma fragrância Que vai 7, 8 horas de fixação E projeção intensa Ah, vou dar spoiler não É um perfume bem cítrico Especiado E levemente verde Bem Perfeito para assinatura Mas é um perfume elegante Para dias quentes Né Arcade Citrus Contra tipo do Burlington Tá aqui Show de bola Já está arrebentando Arrebentando demais E essa fragrância aqui Com o Divinity Mall Que está aqui do meu lado Para o calor Vão fazer sucesso Os dois Cara, está muito gostoso Está muito parecido Próximo Próximo Frutu Pupi E rapaz Eu já tenho esse A Jota me mandou Repetido Eu já tenho esse perfume Eu vou ver o que eu vou fazer aqui Frutu Pupi Vou até pegar o que está aqui É um clone Eu não sou de falar isso Mas é muito igual Tem resenha aqui no canal É muito igual Ao Pupi De Biredo Tá Cara Esse aqui É muito difícil Pegar qualquer tipo De diferença Nessa fragrância Com Com Pupi De Biredo É um Baita de um perfume Bombástico Frutado Meio esverdeado Por causa da intensidade Do Figo aqui Com maçã também Bem intensa Bem suculenta Cara É um perfume delicioso Frutado Um pouquinho exótico Tá Quem gosta de nota de Figo Vai gostar disso aqui Deixa eu botar aqui em cima Vamos para o próximo Carta de amor Olha a cor disso Olha a cor desse perfume Aí Eu falei Num Num Vídeo aqui Que eu recebi As amostras Do Rojo Talvez é um pouco Mais intenso Porque é Concentração Parfum E a JA Costuma Trabalhar com Old Parfum Mas o Jeff Me revelou Que tem fragrâncias Da JA Que são Parfum Também Não são Todas Que são Old Parfum Eu falei Ah tu tem que Divulgar isso Isso aí é Marketing O pessoal faz marketing O meu perfume É extrato De parfum Aí Carta de amor Já tem resenha Já vou gravar Só falta gravar Os testes Estão todos Prontos Só posso falar Com similaridade Altíssima Detalhes Lá na resenha Nossa E o último Contra tipo do Naxx Tão Raipado Naxx Tão Raipado Naxx Aí Naxx Que eu já conheci Uma penca De Naxx Por aí E nenhum De verdade Me agradou Me agradou A questão De trazer Similaridade Mesmo De você fechar Os olhos E falar Isso aqui é Naxx Vamos lá A abertura Essa bergamota Com essa parte Lavandada Do Naxx Já dá pra sentir O contorno Aqui do Do tabaco E do mel Junto com essa Lavanda E um frutado E um frutado De jasmin Calma aí Esse borrifador Da Zerjof É Muito bom Aqui de saída Que dá pra perceber Que O do Naxx É mais intenso O cheiro Do Naxx É mais intenso Quer dizer Tá mais forte Mais forte O cheiro do Naxx Mas o da JA Tá bem parecido Desde a abertura Tá bem parecido